Show da limpeza começou na rede de economia. Nescau Prontinho, R$ 1,99. Sequilho Spanko, R$ 9,99. Massa Sêmula Espaguete Galo, R$ 4,99. Biscoito Recheado Bono, R$ 1,99. Yogurte Xambinho Go, R$ 1,99. Yogurte Ninho Go, R$ 1,99. Yogurte Grego, R$ 1,89. Peti Suisse Xambinho, R$ 7,99. Yogurte Poupaninho, R$ 6,99. Margarina Becel 500 gramas, R$ 9,99. Sabonete Dove, R$ 3,59. Absorbente Diana Suave, R$ 8,98. Baixe ou atualize seu aplicativo e aproveite ofertas e descontos incríveis. Rede Economia, tudo pra você economizar mais.